É tão bom novamente chegar até você para um momento de paz, de alento, de refrigério, um momento profetizando vida, um momento de podermos ouvir a palavra de Deus. Tudo na vida é como termina, é que conta. E eu oro para que quando terminar esse programa, você esteja melhor do que estava quando começou a ouvir esses poucos minutos que juntos vamos passar. Eu oro para que realmente o seu coração possa experimentar a dádiva tão graciosa de poder perceber Deus, de conhecer os caminhos dEle, de saber que Ele se importa com você, que Ele te ama, que Ele tem o melhor para a sua vida em toda, em qualquer circunstância, Ele sempre tem o melhor para o seu coração. Sabe, se existe algo que é tão difícil para nós, e é difícil principalmente para homens, é chorar, não é assim? Nós, os homens, fomos criados ouvindo assim, homem não chora. Mas é tão interessante que quando lemos o Salmo 39, o versículo de número 12, uma das maneiras que temos para poder chamar a atenção de Deus, mas não é que Deus vai fazer algo assim, ó, eu estou vendo aquilo ali acontecer, então eu vou para lá. Não, é para chamar a nossa própria atenção. São as lágrimas. Nós choramos diante da dor e diante da perda. Choramos diante da perda, da dor, a dor da saudade, a dor da dor, a dor da ausência. Choramos também a perda, aquilo que não temos mais. Duas coisas que sempre provocam lágrimas, a perda, a dor, mas existe algo que nos faz chorar, que é o remorso. É de fazermos uma coisa que gostaríamos de não ter feito. Fazemos algo que não queríamos fazer. Fazemos algo que odiamos fazer, mas continuamos fazendo. Choramos exatamente por causa disso. Mas quando lemos o Salmo 39, o versículo 12, é uma oração. E é uma oração diferente. É uma oração que poucas vezes encontramos algo semelhante na Bíblia. Mas diz assim a palavra. Salmo 39, 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas. Eu vou ler de novo. Ouve, Senhor, a minha oração. Quando eu leio, ouve, Senhor, a minha oração. Deus vai me ouvir. Não é se eu gritar mais alto. Quem gritar mais alto, Ele vai ouvir. Não é assim. Ele ouve no silêncio. Mas aqui, quando Ele grita, ouve, Senhor, a minha oração, não significa de Deus escutar, porque Deus não tem ouvidos. Deus é Deus. Todo sonho, Ele sabe. Deus não é limitado como o homem. Ouvir aqui é atender. Ouvir é responder. Ouvir é trazer a resposta. Ouvir é chegar. Por isso, Ele abre o coração e diz, ouve, Senhor, a minha oração. Responda a minha oração. Nem sempre a resposta de Deus vai coincidir com aquilo que desejamos que Ele responda. Deus é Deus. E Ele pode responder com não. Outras vezes, Deus vai responder com não. Responde. Deus responde com sim. Ainda que Deus pode responder também. Espere. Espere um pouco mais. Mas Deus responde. Agora, nós precisamos ter o entendimento da resposta de Deus. Quando Ele diz, ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Ou seja, aquele grito de socorro, é aquele grito quando a pessoa está assim, como que afogando, ou dentro de um incêndio, ou presa nos descombros de um carro que foi batido. Quando Ele grita por socorro, não é tanto o volume da voz, mas é exatamente o poder da voz. É aquele grito que vai mesclado com dor, que vai mesclado exatamente desse grito dizendo, eu preciso. Quantas vezes pessoas têm dificuldade de dar um grito. Quantos casamentos que são ruins, são péssimos. Mas por que que continua assim? Porque nenhum dos cônjuges dá esse grito dizendo assim, escuta-me quando grito por socorro. Quantos casamentos que têm apenas fachada, só fachada. Não é um casamento ruim. Aquele casamento não é nada, mas tem fachada. Você aprende a gritar por socorro. É quando a gente realmente reconhece ou eu grito ou eu morro. Ou eu grito ou vou perder. Ou eu grito ou me acabo. Ou seja, quando você vê, sabe, na nossa vida, na nossa história é assim. Quando você se aproxima de Deus, você tem que se aproximar com o seu tudo. Dizendo que tudo é nada. Eu preciso dele mesmo. Eu preciso, eu não posso viver assim. Eu quero, eu necessito dessa resposta. Eu estou cansado de viver como tem vivido. Eu preciso da intervenção dele. Por isso ele diz, ouve o Senhor a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. E ele diz, não te amudeça a vista das minhas lágrimas. O grito é barulho. Alto, baixo. Violento ou suave. Mas aqui diz, não te amudeça a vista das minhas lágrimas. Lágrimas. Nossas lágrimas são forma de oração. Uma oração silenciosa. Nossas lágrimas, ao ponto da Bíblia dizer que Deus recolhe nossas lágrimas em um ordem. É como se Deus tivesse uma garrafa que recolhe todas as nossas lágrimas ali. A Bíblia diz que Jesus foi um homem de dores. Jesus chorou. Quando você vê essa realidade, a intervenção dele, o manifestar da vida dele, da misericórdia dele, da compaixão dele, quando diz aqui, não te amudeças a vista das minhas lágrimas. Olhe, Senhor, as minhas lágrimas. Não são apenas o meu gemido, o meu suor, não são apenas os meus gritos, mas é o meu coração que chora diante do Senhor. Deus nunca, Deus não vai rejeitar a oração. Sabe, quando você ora, Jesus, houve um momento que ele orou, lá no dia de Sêmane. Ele diz que o seu suor se transformava em gotas de sangue, ou seja, em intensidade, nessa sua aproximação dele. Não é tanto o seu esforço de ir até ele, porque ele já veio até você. Agora mesmo, ele está aí, bem perto de você. Te ama, te conhece, tem o melhor para a sua vida, mas o mais importante é que você faça o que está aqui. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te amudeça a vista das minhas lágrimas. E dentro desse propósito, nós estamos aqui para te ajudar. O que nos traz aqui é só isso. Tudo que queremos é só ajudar a você. Ajudar porque Deus quer te ajudar. Te abençoar porque Ele quer te abençoar. Te amar porque Ele quer te amar. Ligue para nós. Se for preciso, nós vamos chorar juntos. Vamos gritar juntos. Ligue 3429 9550. Não importa sua necessidade, o tamanho dela. Seja irrelevante ou alguma coisa que os olhos sejam tão grandes. Porque para Deus não existe nada que seja grande demais para o poder dEle. Quando não existe nada, seja tão pequenininho que o amor dEle não venha alcançar. Então, Ligue, estamos aqui em Belo Horizonte. nosso código aqui é o 31. E o nosso telefone 3429 9550. E amanhã, se Ele permitir, eu quero voltar para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá. No precioso nome dEle. Amém. 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 Obrigado.